Vem Jesus, vem Jesus, na aranata, ora vem Senhor Jesus Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo esse tutorial especial, tá? É um medley, né? Com cinco louvores, tá? Maranata, deixa eu ler aqui, tá? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Pai Nosso, Aquieta Minha Alma e Oceanos, tudo, olha que legal, hein? Em dó maior, usando cinco acordes, tá? Em outras palavras, são cinco louvores com cinco acordes, tudo junto no medley aqui, muito especial aí que eu preparei pra vocês, beleza? E antes também da gente começar esse tutorial, coloca aí nos comentários aí de onde você está assistindo esse vídeo, de que estado, de que cidade, de que país você está assistindo esse vídeo, ok? Então vamos lá. Bom, a gente começa exatamente aqui, tá? Com acorde de dó, fá, dó e sol. Então, ó, você não precisa nem de muito dedilhado, tá? Conta até quatro aí, ó. Vamos lá? Então, ó, dó, vem Jesus, tá? A gente já começa com essa, né? Vem Jesus, fá, maranata, dó, ora vem Senhor Jesus, sol. Repete, tá? Vem Jesus, eu não vou ficar cantando muito não, senão o YouTube me pega. Vem Jesus, maranata, ora vem Senhor Jesus, tá? Então, ó. Maranata, ora vem Senhor Jesus, aí repete, tá vendo, ó. Tá? Bem fácil que é pra você conseguir tocar aí tranquilamente, tá? Maranata, ora vem Senhor Jesus, fez duas vezes, na hora que cai no dó, você já vai cantar, ó. Santo Espírito és, bem-vindo aqui. Pera aí, deixa eu mutar meu celular aqui, senão eu não consigo gravar, né? Continuando, né, ó. Então, cadê? Até me perdi, tá vendo? Mas é assim, gravação é isso aí. É, maranata, ora vem Senhor Jesus. Aí, ó, vai cair no dó. Santo Espírito és, bem-vindo aqui, tá? Segura o dó. Um, dois, três, quatro. De novo, um, dois, três, quatro. Vai pro Fá. Um, dois, três, quatro. E depois vai pro Ré menor. Um, dois, três, quatro. É isso aqui, tá? Então, ó. Maranata, cadê? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aí, agora, ó. Santo Espírito és, bem-vindo, beleza? Volta pro dó, tá vendo? É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória. Ré menor, Senhor. Caiu no dó, ó. Você vai segurar um pouquinho, ó. Mais uma vez. Agora, ó. Pai nosso. Dó, tá? No céu. Fá. Santo é o teu nome. Dó, teu reino. Buscamos. Fá, Tua vontade. Seja feita. Fá. Na terra. Como é? Ré menor. No céu. Lá menor. Sol. Deixa o céu. Descer. Já, já eu vou dar uma cantarolada aqui pra você, tá? Então, ó. Eu vou fazer aqui a passagem do Maranata pro Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vou fazer a passagem do Santo Espírito és bem-vindo aqui pro Pai Nosso. E vou finalizar aqui o Pai Nosso, tá? Vou entrar na próxima. Então, ó. Vem Jesus. Vem Jesus. Só segurando o acorde, tá? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Beleza? Aí agora vem, ó. Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem lá. Encher este lugar. Vamos pegar a última parte. É o desejo do meu coração. Tá vendo aí? Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Segurou. Mais uma vez. Agora na terceira, ó. Pai Nosso, beleza? No céu. Santo é o Teu nome. Teu reino. Buscamos. Tua vontade. Seja feita. Na terra, como é, no céu. Aí vai finalizar aqui, ó. Deixe o céu descer. Segurou. Mais uma vez. Entra na próxima, ó. É. Toca primeiro, né? Aqueta minha alma. Tá vendo? Então, ó. Cadê? É na terra, como é, no céu. Deixe o céu descer. Aí tocou o canto, ó. Aqueta minha alma. Sol maior. Faz meu coração ouvir Tua voz. Lá menor. E Fá. Mesmo os acordes, tá? Me chama pra perto. Dó, né? Sol. Só assim, eu não me sinto só. Lá menor. E Fá. Ok? Então, antes da gente passar pra próxima música, fica o meu convite pra você se tornar meu aluno, tá? Então, os links estão aí na descrição, né? E também eu vou pôr nos comentários, tá? Terminou o Aqueta minha alma, a gente vai pra uma próxima música. Então, ó. Você fez aqui, né? Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Cai no Lá menor, ó. Guia a Mi pra que em tudo em ti confie Sobre as águas Por onde quer que chames Vamos ver, então? Então, é... Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Tocou o Fá. Você vai tocar agora Lá menor. Guia a Mi pra que em Fá. Tudo em ti confie Dó Sobre as águas Eu caminho Sol Por onde quer que chames Lá menor Leva a Mi Mais fundo do que já Fá Estive Dó Minha fé será mais firme Sol Senhor Em tua presença Beleza? Aí daqui a gente já emenda Com o último trecho, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Minha fé será mais firme Senhor Em tua presença Só Em ti confiarei Tá vendo? Vamos pegar essa parte, então, tá? Cadê minha fé será mais firme Senhor Em tua presença Vai pro Fá Só Em ti confiarei Dó Eu nada temerei Lá menor Lá menor Em frente eu irei Sol Pois eu sei que vive As Fá E um dia voltará Lá menor Do céu Do céu pra nos buscar Dó Pra sempre reinará Sol Aleluia E acaba em Dó, tá? Então, ó Vai ficar Cadê? Do céu pra nos Deixa eu ver Frente eu irei Pois eu sei que vive Estás Pra finalizar, ó Tentar cantar e não ser bloqueado, né? Sei que vive Estás E um dia voltará Do céu Pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Acabou em Dó Tá vendo? Então, assim Com cinco acordes, tá? Que são Dó Fá Sol Lá menor E Ré menor Você tocou Cinco músicas Um medley muito legal, né? Pra quem gosta de adoração Toca na igreja, né? Vai cair muito bem, tá? Pro culto da sua igreja Esse medley Beleza? Um abraço pra você, tá? Lembre que a cifra tá na descrição Links do curso na descrição E não esquece de dizer De onde você está assistindo Esse vídeo, tá? Te vejo No próximo vídeo E aí